As obras de recuperação da rodovia PR-280 seguem a pleno vapor, iniciadas pelo trecho que estava em piores condições nos campos de Palmas. O projeto prevê neste trecho a pavimentação com concreto, utilizando pela primeira vez a tecnologia no sudoeste do Paraná. A PR-280 vai ganhar terceiras faixas em 32 pontos ao longo de toda a sua extensão, o que a deixará mais segura e ágil. A recuperação da rodovia prevê recursos de R$ 180 milhões para a recuperação de seus 284 quilômetros de extensão, que vai de Realeza até Palmas. O governo não descarta a possibilidade de pedagiar este trecho ao final das obras, entregando a rodovia para a iniciativa privada. O Paraná passará de 2.500 quilômetros para 4.100 quilômetros de rodovias pedagiadas e acredita-se que a PR-280 entre neste lote. A rodovia de concreto, apesar de segura, vai exigir ainda mais prudência dos motoristas. Veja estas imagens do trecho capturadas à noite. Excelente dirigibilidade, mas sem o principal item de segurança nas estradas, que é o comportamento dos motoristas, respeitando as leis de trânsito, a rodovia de qualidade, por si só, não vai evitar tragédias como a da tarde desta quinta-feira, que matou na hora pai e filho na colisão entre este veículo Gol e este bitrem, na região, já em obras da rodovia, próximo ao posto Horizonte 1, nos Campos de Palmas.